Oi gente, hoje eu vou numa LOL linda, olha, é super brilhante, e a gente vai ver o que está aqui dentro, muito grudoso, essa LOL aqui, minha pensada, olha, é muito coisa de abrir, vou tentar aqui abrir, por aqui, assim, tentando abrir assim, até chegar ali, gente, ai, está difícil aqui um pouquinho, aqui, ah, consegui, gente, nossa, super glitter aqui dentro, e tem um monte de golinha, tem uma concha, gente, olha que concha linda, vamos abrir a rosa, para ver como que é, olha, gente, já estou com um negócio aqui, para colocar as coisinhas, vamos deixar de lado esse daqui, e vamos abrir a rosa, ai, o shortinho, e vem com rendinha na bundinha, e na frente, olha, tem essas rendas aqui, eu também, olha, primeira coisa que saiu, um shortinho, shortinho, olha que bonitinho, agora, outra coisa, é a preta, olha que bonitinho, outro shortinho, e ele não vem com rendinha, ele é bonitinho, tem preto do lado, todo em rosa, e rosa, na bundinha, e na frente, deixa aqui, outra coisa, esse daqui, hum, o que que será que é, ai, é difícil, isso aqui, oi, cai, abre aqui, oi, cai, abre aqui, oi, não abriu, 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 não